Vou voltar Sei que ainda vou voltar Para o meu lugar Foi lá e é ainda lá Que eu hei de ouvir Cantar uma sábia Vou sábia Vou voltar Sei que ainda Vou voltar Vou deitar A sombra de uma palmeira Que já não há Colher a flor Que já não dá E algum amor Talvez possa espantar As noites Que eu não queria Eu já não sei Mudia A sombra de uma palmeira A sombra de uma palmeira A sombra de uma palmeira Eu já não sei Eu já não sei Eu já não sei Vou voltar Sei que ainda Vou voltar Não vai ser em vão Que fiz tantos planos De me enganar Como fiz enganos De me encontrar Como fiz estradas De me perder Fiz de tudo e nada De te esquecer De te esquecer